Pode cantar, muito bem. Santo, 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 Deus unipotente, sempre alegremente a Ti exaltarei. Santo, 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 Deus unipresente, eu, uniciente, eu Te enrocarei. Santo, 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 Deus unipotente, sempre alegremente a Ti exaltarei. Santo, 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 Deus unipresente, eu, uniciente, eu Te enrocarei. Amém. 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 Santo, 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 todos os remidos. Com louvor te adoram em todo lugar, anjos e arcanjos cantam reunidos. Todos se prostam para te adorar. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Leva suas mãos para ele. O outro irmão vai cantando, vai adorando. Teu fulgor excelso, o homem não pode ver. És muitas vezes santo. Todo poderoso, justo e sublime. Fonte do saber. Santo, Santo, Santo. Deus onipotente, sempre alegremente a ti exaltarei. Cante igreja. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Amém. Te exaltamos, te adoramos. Glorificamos a ti, Senhor. Pela grandeza do seu poder. Pelo quanto o Senhor tem feito por nós. Pelas obras que tem feito em nosso meio. Toma cada um neste momento. Nós queremos mais de ti. Muito obrigado, Senhor. Por sua presença. Toma cada um em seus braços. E nos ajude a chegar ali, Senhor. Para te adorar. Para dar tudo de nós. Abrir o nosso coração. A nossa alma. E poder, Senhor, contemplar-te na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Com louvor te adoro. Obrigado, Senhor. Em todo lugar. Anjo e arcanjo. Todos cantam reunidos. Todos se prostam para te adorar. Em todo lugar. Amém! 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 Santo, 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 Deus de amor piedoso Teu lugar excelso, o homem não pode ver Um dia nós veremos És muitas vezes santo, todo poderoso Justo e sublime, fonte do saber Aleluia!